Pós-graduação Ciências Médicas de Minas Gerais. Sua próxima etapa é ser referência. Cursos de especialização Lato Senso, Aperfeiçoamento e Curta Duração. São muitas opções para você formado na área da saúde. Estude com professores renomados e uma estrutura exclusiva com laboratórios, ambulatório e hospital. Pós-graduação Ciências Médicas de Minas Gerais. Mais de 70 anos de credibilidade, tradição e ensino de excelência.